Oi pessoal! Eu sou a Ariane. Eu sou a Jessy. Nós somos Indiretas do Bem. Nós estamos aqui no Instituto Tomyotaki, porque hoje começa a exposição Yoko Ono, o céu ainda é azul. Você sabe, a gente sabia, mas é que aconteceu muita interrupção. A gente ficou nervosa. Disseram que tá tudo muito lindo, a gente tá esperando a entrada, porque a gente vai entrar um pouco antes da exposição abrir. O Bradesco fez uma tour especial pra gente conhecer antes da exposição abrir pro público. E a gente tá ansiosa, porque, meu... Yoko Ono, né gente? Ela é maravilhosa. E a maioria das... Tem quem não goste. Poêmica, né? Mas achei ela maravilhosa. Por quê? Porque ela pensa em umas coisas malucas. Ela é uma das primeiras artistas a pensar em exposições que interagem com o público. Então, essa exposição que a gente vai ver aqui, essa exposição dela, tem muito a ver com isso. Tem muita coisa de interagir com o público e a gente vai poder filmar tudo e mostrar. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau, tchau. As exposições não têm nem o mesmo título igual. Então, eu faço uma pessoa da Argentina, do Israel, do México, do outro país, e em cada lugar tem umas diferentes caídas. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?